Em Cada Canto Com Alegria Eu Já Sabia Quando Tu Partiste Que Era Chegada A Hora De Ser Triste Só Não Sabia Que A Saudade Existe E É Mais Do Que Tristeza É Tristeza Só Enquanto Mais Bonita Uma Lembrança Maior Saudade Vem Me Perguntar O Que É Que Eu Fiz Enfim Para Pagar Mais Do Que Tinha Para Dar Olha Meu Bem Eu Juro Não Sabia O Que Seria Um Dia Sem Te Ver Se Eu Soubesse Nem Sei O Que Faria Para Não Te Perder Enquanto Mais Bonita Uma Lembrança Maior Saudade Vem Me Perguntar Vem Me Perguntar O Que É Que Eu Fiz Enfim Para Pagar Mais Do Que Tinha Mais Do Que Tinha Mais Do Que Tinha Para Dar Olha Meu Bem Eu Juro Não Sabia O Que Seria Um Dia Sem Te Ver Se Eu Soubesse Nem Sei O Que Faria Para Não Te Perguntar Para Não Te Perguntar A CIDADE NO BRASIL